Esporte e tecnologia, tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Veja como o visitante pode conferir como a inovação colabora para as atividades esportivas. Esporte e tecnologia juntos. Nesse estande montado na feira da Semana Nacional de Tecnologia, o visitante entende como os dois trabalham no mesmo time. Isso fica mais claro quando se compara o passado com o presente. A diferença do uniforme de 58 é que ele é puro algodão e quando os jogadores suavam, acumulavam suor e ficavam totalmente pesados. Já o de 2013, da Copa das Confederações, foram criadas tecnologias diferentes, que são duas camadas. A de dentro absorve o suor e a de fora mantém a temperatura do corpo ambiente. O visitante também aprende como funciona o corpo humano e como se dá o desenvolvimento dos músculos. E para quem preferir, pode testar a força. É possível ter uma aula sobre quais líquidos podem ajudar na reposição de energia. E quando o assunto é reposição energética, um exemplo é o coco, que de tão eficaz ajuda a acender uma lâmpada. O professor trouxe os alunos. Aqui você mostra na prática, aí eles começam a entender mais. Ah, é assim que funciona, então. Também é espaço para esportes que exigem concentração e raciocínio. Achei muito legal e acho que também isso devia acontecer mais vezes, entende? Para a mente do jovem não ficar só fechada dentro da sala de aula. A alimentação é decisiva para quem pratica esporte. Por isso, a feira mostra algumas opções. Hoje em dia, os atletas têm a base principalmente de carboidratos, que são alimentos que fornecem energia para ele desenvolver suas atividades. As proteínas, até mesmo pelo ganho de massa muscular que ele tem que ter para desenvolver alguns esportes. E mais assim, frutas e verduras também são responsáveis pelo sistema imunológico do atleta, para que ele tenha um bom rendimento. A abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi realizada hoje em Brasília. O evento ocorre em cerca de 800 municípios brasileiros. Só na capital do país, são 294 expositores.